Música Quem não quer ter um corpo escultural com as cirurgias plásticas de contorno corporal, isso é possível. Quem vai bater um papo comigo é o cirurgião plástico, o doutor Maurício Caldeira. Ele vai falar um pouquinho da valorização da cirurgia de contorno corporal. Doutor, explica um pouquinho pra gente como que isso funciona. Bom, primeiramente eu acho super válido a gente lembrar que nenhuma cirurgia plástica tem um intuito emagrecedor. Mas para os pacientes que passaram por grandes perdas de peso ou que tem alguma insatisfação mesmo com a sua autoimagem, a cirurgia plástica voltada para o contorno corporal tem grande procura nos consultórios de cirurgia plástica espalhados por todo o país, acho que acredito pelo mundo. Ela acaba tendo um efeito direto até na autoestima da pessoa, na autoimagem e o tanto que isso consegue favorecer e trazer benefício para ela. A lipoaspiração acho que é uma das cirurgias de contorno corporal que a paciente tem mais como ver o resultado, né doutor? Sim, a lipoaspiração tem uma procura muito grande porque as pacientes conseguem uma otimização mesmo do contorno corporal, tratando aquelas gorduras localizadas, conseguindo uma definição melhor do próprio contorno, seja ele na região da cintura, abdominal, região de culote ou até interno de coxa. É uma cirurgia que ela não tem nenhum objetivo de emagrecimento, como eu disse antes, mas que as pacientes têm grande benefício e com procura de pacientes praticamente com todas as idades adultas. E a abdominoplastia também, da mesma função, as pessoas estão procurando muito, o contorno corporal também é feito lá para a gente perder a flacidez nessa região abdominal. Sim, a abdominoplastia é um pouco diferente da lipo, ela consegue tratar o excesso de pele também. Então aquela flacidez por um excesso de pele, seja numa pessoa que teve uma perda de peso muito considerável ou, por exemplo, uma mulher que ganhou bastante peso numa gestação, e aí a gente aproveita que no mesmo procedimento, além de corrigir o excesso de pele, consegue tratar de ácido dos músculos abdominais e as pacientes também evoluem com um efeito muito agradável, um resultado muito agradável. E pode também associar essas duas cirurgias, tanto a lipo quanto a abdominoplastia, uma vez só? Sim, existem casos em que as pacientes desejam realizar a abdominoplastia, porque elas têm uma indicação para isso, existe um excesso de pele, a gente vai conseguir corrigir e ao mesmo tempo a gente consegue associar uma lipoaspiração para otimizar mesmo esse contorno corporal, às vezes uma lipo em flanco ou até mesmo uma lipo em outras áreas do corpo, no mesmo procedimento cirúrgico. E, doutor, quais são as funções dos bioestimuladores nesse trabalho do contorno corporal? Isso é muito interessante. Os bioestimuladores, eles são os procedimentos cosmiátricos, que a gente consegue usar até como refinamento, pós o procedimento cirúrgico. Existe, se comenta muito sobre o uso deles para a aplicação facial, mas eles vêm crescendo de forma muito importante com a sua aplicação corporal, para usar após uma lipoaspiração, pacientes que às vezes evoluem com aquele umbigo triste, a gente consegue fazer alguns protocolos para isso. Existem aplicações próprias na região glútea para otimizar o formato do bumbum. Ele trabalha como um refinamento mesmo no pós-operatório. E como a gente estava conversando, ele é muito mais rápido, ele é muito mais fácil de se ver, porque as outras cirurgias, elas demoram muito tempo para o paciente ver o resultado final, né? É, o interessante dos procedimentos cosmiátricos é que eles têm um downtime muito pequeno, então a paciente consegue retornar para as suas atividades no mesmo dia, né? O bioestimulador, ele ainda precisa de um tempo para agir, mas algum benefício um pouco mais rápido do que o resultado, por exemplo, de uma cirurgia, que ela vai precisar passar por todo o período de pós-operatório, ela vai conseguir sim com o bioestimulador ter um efeito interessante. E agora para o final do ano, as pessoas que não se prepararam para fazer uma cirurgia como o lipo, como a biomeplastia, ela pega esse bioestimulador e consegue ter um resultado já para curtir o verão? Ela consegue utilizar os bioestimuladores, até mesmo como, por exemplo, para a parte corporal, para preparar. O ideal seria preparar meses antes do verão, para conseguir fazer o protocolo todo correto. E é engraçado que também existem pacientes que procuram essa época do ano para realizar os procedimentos cirúrgicos, porque elas conseguem com isso aproveitar essa fase para recuperação, tá? Mas algumas já querem o combo completo e fazem a cirurgia, passam pelo pós-operatório e usam o bioestimulador para o refinamento. Obrigada, doutor. Muito obrigado. E o meu convidado é o neurocirurgião, doutor Ricardo Caramante, e a gente vai falar sobre glioblastoma. Doutor, o que é o glioblastoma? Bárbara, é um prazer ter aqui de novo com você. O glioblastoma é um tumor primário do cérebro, ou seja, ele se origina do próprio cérebro, das células que sustentam ali os neurônios, que são as células da glia, tá? E aí, dali, vai começar a se proliferar desordenadamente essas células e vão se tornar um glioblastoma, tá? E qual que é a frequência da incidência desse tumor nas pessoas em geral, doutor? Então, esse tumor, infelizmente, ele é o segundo mais frequente no cérebro, tá? Ele acomete homens e mulheres na mesma proporção, tá bom? E normalmente, os pacientes na faixa de 50 anos, por aí, é que vão apresentar com maior frequência. E onde que ele fica localizado no cérebro? Ele pode se localizar, na verdade, em qualquer área do cérebro. Mais comum, acima do tentório, tá? Mas ele pode aparecer em qualquer das regiões do cérebro. E ele vai dar sintomas de acordo com a região do cérebro que ele afeta. Então, por exemplo, se você tem ele aparecendo na região occipital, que é a região responsável pela visão, você vai ter uma dificuldade de visão, uma perda de campo visual, ou seja, sua visão vai começar a ficar apagada, vai começar a escurecer em alguma parte. Se você tem na área motora, responsável pelos movimentos, você vai começar a ter uma fraqueza no braço ou na perna. Se você tem na área responsável pela fala, vai começar a ter uma dificuldade de fala ou do entendimento. Então, ele vai afetar o cérebro naquela determinada região e vai provocar um déficit, tá? O que que causa esse tumor? Esse tumor, ele é causado ou pro fator genético ou esporadicamente. Esporadicamente é o mais comum, tá? Que vai ser uma mutação ali só naquela pessoa e não na família toda, tá bom? E quais são os tratamentos? Depois de detectado esse tumor, quais são os tratamentos que vocês começam a fazer com o paciente? O tratamento do glioblastoma, a gente fala que é um tratamento multimodal, ou seja, ele tem que ser operado, você tem que ressecar esse tumor sempre que possível e sempre visando a maior ressecção possível, sem deixar qualquer sequela no paciente, tá? E aí vai ter um tratamento complementar com radioterapia e quimioterapia. E como que é a vida desse paciente pós-operatório? O pós-operatório, usando todos os recursos disponíveis que nós temos hoje no nosso serviço, a monitorização eletrofisiológica, o neuronavegador e o aspirador ultrassônico, o paciente fica basicamente normal, tá? E aí ele acaba indo pro oncologista clínico pra fazer o tratamento complementar, mas ele não fica com nenhum tipo de sequela, tá bom? Sem sequelas, então. Sem sequelas. Que eu acho que é o que as pessoas mais se preocupam, né? Quando elas são detectadas com algum tipo de tumor, né? Sim, sim. O tumor, ele pode até crescer novamente e o paciente ter que ser reoperado? Sim, ele pode. Pois ele é um tumor maligno, tá? Só que é o que os livros falam, você tem que conseguir o máximo da ressecção do tumor com o mínimo de sequela. Então a gente visa tirar o máximo possível sem dar qualquer prejuízo ao paciente. Doutora, como que é feita essa cirurgia? Essa cirurgia é feita com uma incisão no local de onde está o tumor. Nós fazemos uma janela no osso, minimamente invasiva, e depois com um microscópio nós ressecamos o tumor. É muito interessante que hoje nós temos um serviço, um dos 10 microscópios do Brasil, que nós conseguimos fazer uma coisa que chama floriceína. A gente injeta um fármaco no paciente e esse remédio ele faz brilhar no microscópio onde eu tenho o tumor. Então eu consigo saber certinho onde o tumor está, onde ele está localizado. E junto com a neurofisiologia, nós sabemos a distância da área da perna, da área do braço, do paciente para poder evitar a sequela. Quando o paciente tem uma lesão, um glioblastoma na área da fala, por exemplo, nós conseguimos fazer com o paciente acordado a cirurgia, para ele conversando com a gente durante a cirurgia e evitar que ele tenha essa dificuldade de fala. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Ao meu lado é a dermatologista, doutora Luciana Guarezemim, e a gente vai falar um pouquinho sobre melasma. Doutora, o que é o melasma? É uma doença que acomete também muitas das mulheres, tanto na gravidez, também quanto na vida comum dela. Então, melasma é uma doença crônica, tá? Então, basicamente, começam a surgir manchas escuras, principalmente no rosto, que é o local mais comum devido à exposição solar. Como você falou, geralmente acomete muito mais mulher do que homem. E quais são os primeiros sintomas? A gente sabe que são as manchas, mas quais são os outros sintomas que a mulher ou o homem também que possa ter o melasma, que ele vai perceber disso? Geralmente, basicamente, começam a aparecer manchas escuras, né? No rosto ou até no corpo. Mas como o fator de exposição, geralmente, no rosto é maior, é onde acomete mais. E essas manchas, geralmente, elas têm formas bem irregulares e bordas bem definidas. Geralmente, o local que mais acomete é a região da testa, nariz e a região superior dos lábios, como a gente conhece o bulso. E quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter depois de detectado que ela tem o melasma? O fator primordial é sempre ter uma boa proteção solar. Então, a gente sempre orienta esse paciente, né? Tá sempre usando um protetor solar, uma proteção maior, sempre maior que 50. E também de amplo espectro, que tem a proteção tanto UVA quanto UVB. E quais são os maiores desencadeadores do melasma? A gente sabe que muita gente vai pro sol e isso acaba desencadeando ainda mais essas manchinhas, né? Mas quais são os maiores desencadeadores disso? A exposição solar, né? Do raio ultravioleta. A gente também tem relação genética. Então, aquele paciente que já tem uma predisposição genética, sempre ficar atento, ter o cuidado maior, né? Com essa proteção. E em relação hormonal também. Várias alterações hormonais. Por isso que é tão comum a gente ver nas mulheres, né? Essa alteração pós-gravidez, que tem muita alteração hormonal. E basicamente são esses os desencadeantes. E também, né? Que a gente tem agora a luz visível, que é muito comentado, que é a luz de celular, tablet, computador. Então, pacientes que ficam muito à frente desses instrumentos, sempre aumentar a proteção também. Doutora, pode também ter a possibilidade da mulher que nunca teve melasma depois de uma gestação desenvolver essa doença? Sim, pode sim, devido às alterações hormonais. E aí, durante a gestação, quais são os cuidados que essa mulher tem que ter? Na gestação, né? A gente fica um pouco restrito a tratamento, mas existem alguns ácidos que a gente consegue usar nessa paciente. Mas também a proteção tem que ser maior. Então, uso de boné, chapéu, roupa com proteção ultravioleta, sempre é importante. E quais são os tratamentos para essa mulher, para esse homem que tem o melasma, para ele diminuir um pouquinho essas manchas? Na verdade, hoje a gente tem bastante tratamento, né? A gente já tem o uso dos clareadores, que é muito comum. Então, a gente sempre usa droquinona, ácido retinóico, ácido glicólico. Mas também com associações de tratamento, hoje, estético, a gente consegue ter uma grande melhoria para esse paciente. Os lasers, né? O laser, microagulhamento robótico com drug delivery, terapia fotodinâmica, peelings. Então, é amplo, assim, os tratamentos. A importância é o paciente sempre manter um tratamento, sempre contínuo, como é uma doença crônica, sempre ter esses cuidados mesmo. E essa doença não tem cura? Ela pode voltar, mesmo a pessoa fazendo um tratamento com laser, microagulhamento, os cremes? É, infelizmente, não tem cura, né? Então, a gente sempre tem que controlar mesmo, fazer o controle, o tratamento de manutenção, e sempre orientar os cuidados para esse paciente com uma proteção maior, um protetor solar de amplo espectro e um FPS sempre maior, acima de 50. E esses tratamentos, o paciente tem que voltar uma vez por ano no seu consultório para fazer? Ou a cada quanto tempo ele tem que fazer esses protocolos? Geralmente, a gente intensifica mais os tratamentos no inverno, mas a gente tem amplos tratamentos que dá para ser realizado no verão também. E a gente sempre faz um protocolo para esse paciente ir seguindo ao decorrer do ano. O importante é sempre estar tratando. Obrigada, doutora. Eu que agradeço pelo convite e espero sempre vir aqui conversar com vocês um pouquinho. Você já pensou num presente ideal para os seus familiares agora no Natal? A ótica Diniz, com certeza, é uma opção certa. Quem vai falar com a gente é a Daiane Soares. Ela é que é a gerente aqui das óticas Diniz, São José do Rio Preto. Daiane, conta um pouquinho para a gente o que nós podemos esperar agora para esse Natal. Estamos com vários lançamentos e estamos com uma promoção imperdível. Na compra do óculos de sol ou óculos de grau, o segundo sai com 50% de desconto na nossa marca exclusiva. Então, vou até mostrar alguns modelos para vocês, para vocês verem os lançamentos que chegarem em nossas lojas. Olha que lindo. Esse daí é da marca exclusiva de vocês. Esse é da marca exclusiva. Exatamente, ó. Lindo o óculos. Lindo. Exatamente. Tem óculos de grau também. E eu falo sempre que a ótica Diniz é uma ótica que agrega todos os tipos de público, né? Exatamente. Desde o público A ao público C e D, que vocês têm esse estilo, né? Tem a ótica Diniz Prime e tem a ótica Diniz que é mais popular. Isso. E aqui vocês trouxeram um pouquinho disso também, né? Exatamente. Nós temos a nossa marca exclusiva para atender o público popular e nós temos grife para atender a Prime também, né? Que são os óculos de grife. Olha que lindo. Maravilhoso esse também. Uma mulher mais clássica também, mais contemporânea, que gosta desses óculos maiores, quadrados. Lindo. Esse daqui também, um tome. Um óculos masculino, um óculos super bonito. A gente estava conversando, é um óculos que não cai da moda, né? Não. É clássico. Porque tem muitos óculos que eles vêm e vão. Esses óculos são atemporais, né? Como a gente comenta. Exatamente. Tem a Ana Hickman também, que nós trouxemos, que está em alta agora os modelos gatinho. É verdade. Os modelos gatinhos acho que nunca caíram da moda também, né? Exatamente. E os óculos de grau também, né? Eu estou usando um aqui da Sabrina Sato. Lançamento também. Óculos de grau também é uma coisa que acho que as pessoas cada vez estão usando mais óculos de grau e elas estão querendo ficar estilosas também usando esses modelinhos, né? Sim. Agora está em alta esses modelos maiores, independente se for óculos para perto ou só para longe. Então agora é a novidade, é lançamento desses modelos maiores. Hexagonal, octagonal, que está em alta também. O que a gente pode esperar para esses óculos agora também para o verão? A gente está vendo que muitas pessoas vão para a praia, vão para a rancho, vão para a piscina. Quais são os óculos maiores tendências para isso? Ó, os modelos retrô estão em alta agora. E estamos com promoções imperdíveis nesse estilo em loja. Esses modelos também gatinho, como eu falei, no metal também está em alta. E com essa promoção você pode levar dois óculos, premiar, presentear os familiares, com 50% de desconto no segundo, levando a nossa marca exclusiva. As crianças também têm vez lá na ótica de NIS, né? Também têm vez, sim, também têm vez. Estamos com promoções para criança também e 50% de desconto no segundo modelo. Ó, esse modelo mesmo tem um tratamento específico que é o polarizado. Então quem dirige bastante, pega estrada, né? Quem vai pescar, ele tira todo o ofuscamento, brilho, reflexo. E você consegue até ver um peixe debaixo da água, porque o intuito dele é tirar o reflexo da água. Então é um óculos perfeito também para adquirir. Daí, vamos fazer um convite então para o pessoal passar na ótica de NIS e comprar um presente, com certeza, ideal para qualquer tipo de familiar. Sim, estamos esperando vocês. Estamos com três lojas no centro, uma na Marechal do Odório, outra na Bernardino de Campos e na Prudente de Moraes. E temos também a nossa Prime, que fica ao lado do Aguá Redentora. As lentes de contato têm sido cada vez mais procuradas nos consultórios dentários. Isso porque são as queridinhas dos famosos e também das pessoas que querem ter um sorriso mais bonito. Quem vai falar melhor para a gente sobre as lentes de contato é a cirurgiã dentista, a doutora Thaís Tiber. Doutora, explica para a gente o que são as lentes de contato. Hoje em dia elas estão ficando tão populares, porque já estão fazendo com mais tipos de materiais. Antigamente se falavam mais no uso de lentes de porcelana. Hoje também temos as lentes de resina composta, que é uma técnica feita em uma única sessão, de baixo custo e que também não existe o desgaste dos dentes. Então por isso que tem sido tão procurado e tão falado hoje em dia. E qual é o tipo de paciente que pode fazer a lente de contato? Todos os pacientes podem fazer a lente de contato, desde que não tenha nenhum problema periodontal, que seria problema gengival nas gengivas. Tem que estar sempre com a saúde bucal em dia, com uma boa saúde. E quanto tempo dura essa lente de contato? Depois que o paciente realiza isso, quanto tempo ela tem de durabilidade? Isso claro que também vai do cuidado e manutenção de cada paciente. Mais uma lente de porcelana, por exemplo, no mínimo a vida útil dela é de 10 a 15 anos. Já a de resina, no mínimo de 5, 8 anos para mais. E como que é feito esse procedimento no seu consultório? Quanto tempo ele dura para fazer, doutora? As lentes de resina, ela é feita em uma única sessão. É feita no mesmo dia, em média umas 4 horas. Já as de porcelana, o paciente geralmente leva umas 3 consultas para estar realizando elas. E ele tem que fazer um pré-agendamento para você avaliar o paciente, avaliar esses dentes para depois fazer o procedimento em si? Exatamente. A gente precisa fazer uma avaliação, fazer uma limpeza, profilaxia dental, deixar tudo em ordem para depois estar fazendo as lentes. E quais são os cuidados depois de feitas as lentes de contato? Os cuidados é o cuidado que a gente tem que ter na maioria, na maioria não, sempre com os dentes, que é escovação, fio dental diariamente, que eu vejo que as pessoas pecam muito com o fio dental, né? Mas é basicamente isso, escovação, uso de fio dental e nada de ficar roendo unha, comendo caneta, que o paciente também tem muita mania, mas é bem tranquilo. E aí uma vez por ano tem alguma durabilidade que ele tem que voltar ao consultório para fazer uma rotina? Exatamente. Até a profilaxia, preconizamos de seis em seis meses. As lentes também, seis em seis meses, no mínimo, no máximo, de ano em ano, retornar, não só para fazer a manutenção, mas também a profilaxia, que seria a limpeza dos dentes. E como que é feita essa manutenção das lentes? É uma limpeza, uma profilaxia normal, como estamos acostumados a fazer. E tem um repolimento, onde a gente passa alguns discos nas lentes para elas voltarem a ficar bem brilhosas, polir, repolir, deixar ela bem polida e bonita. Obrigada, doutora. Imagina. Final de ano chegando e as pessoas só pensam no que, gente? Se cuidar para o verão, para as praias, para a piscina. E na Jaque Laser, os protocolos estão sempre em dia. Ela daqui do meu lado, ela vai contar um pouquinho para a gente do que a gente pode esperar desses protocolos. Agora já começou o verão, mas o que pode fazer de imediato, Jaque? Olha, hoje a Jaque Laser tem uma ampla variedade de tratamento estético, para tratamento do corpo, gordura localizada, celulite e flacidez. Temos sim esse tratamento, a gente chama de tratamento detox, que é aquele murchar de imediato. E tem também o tratamento que eu falo, que é duradouro, gordura localizada, que precisa de uma certa preparação, um certo tempo, para estar perdendo aquela gordura e ser uma coisa mais concreta. Mas que para reduzir de imediato, temos também. Já tem aqueles tratamentos também que a longo prazo, que a paciente, ela vai até a clínica toda semana para fazer aquele tipo de protocolo, né? Isso, tem sim. Protocolo, como eu falo, tem que ter uma preparação antes, para dar um resultado definitivo. A gente não quer algo tão só imediato, né? O certo é fazer uma preparação, um acompanhamento, para ter aquela mudança de vida mesmo. A gente fala que o tratamento estético, ele é uma mudança de uma vida, sabe? Porque melhora a autoestima da mulher e muito. Com certeza. Acho que a mulher já sai da clínica, já sai da jaquileira, já se sentindo outra pessoa, né? Isso. Eu falo que a função nossa é elevar a autoestima. Só de entrar lá dentro, já os cuidados especiais que a gente já tem, já oferece tudo isso. A mulher já começa a melhorar. Eu falo que a autoestima, qualidade de vida, tudo. A gente estava falando de flacidez, gordura localizada, celulite, mas acho que outra coisa que também é muito em alta na jaquileira são as depilações a laser. Isso. O nosso foco, né? Eu falo que o cargo-chefe nosso, até o nome já fala, jaquileira, é a depilação a laser. A gente trabalha com a depilação a laser, eu falo que qualidade. Não só nos equipamentos, a gente tem equipamentos de última geração, né? Trabalhamos com o Soprano Ice Plátino, que foi campeão mundial em depilação a laser. Mas também temos os nossos protocolos. Além da tecnologia, existe o protocolo Jack Laser, da qualidade de atendimento e resultado eficiente. Jack, pode ser feita a depilação a laser também no verão, com a pele bronzeada? Ou para você ir para a praia, você pode fazer antes essa depilação? Como que funciona? Olha, o nosso equipamento pode sim estar fazendo em pele bronzeada. A gente pede, assim, um intervalo somente de uma semana. Bronzeou hoje, uma semana depois você já pode fazer a depilação a laser. Ou vice-versa. Fez uma depilação a laser, com uma semana você já pode ir para a praia sem problema nenhum. E quantas sessões são necessárias para a mulher ou para o homem já ver uma melhora já desses pelos já não existirem mais na pele? Ó, são em média 10 sessões, mas na primeira sessão você já vê um resultado bem significativo. Já cai, eu falo que 80% dos pelos na primeira sessão. Só que o que acontece? Na depilação a laser, você tem que esperar a fase de crescimento do pelo. Ou seja, o laser funciona como fototermólise seletiva. Através do calor vai destruindo o bulbo capilar e, consequentemente, o folículo piloso. E nisso leva um certo tempo. Tem que esperar chegar na certa fase para estar atingindo essa região para ter um resultado eficaz. Então, a gente precisa de, em média, 10 sessões para, eu falo que, esperar a fase de crescimento do pelo para estar fazendo as sessões e ter um resultado eficaz. Já que os homens também estão procurando cada vez mais essa depilação, né? Não, hoje, graças a Deus, quebrou o tabu que homem não faz depilação a laser. Esse paradigma, né? Acabou, acabou, acabou. Então, homem faz sim e está tendo muita procura, né? Geralmente, pelo incomoda todos. Não só homem quanto mulher. Pode fazer depilação a laser. Já que vamos fazer um convite, então, para o pessoal conhecer quem ainda não conhece a Jack Laser aqui em São José do Rio Preto. A Jack Laser está lá no Atlantis Boulevard. Ali do lado do condomínio Figueira, do lado do supermercado Jota. Ótima localização, fácil estacionamento, tá? A gente vai deixar aqui o link, o endereço e também o telefone. Vem para a Jack Laser. E, Bárbara, eu ia te falar, a Jack Laser está com uma grande novidade. A gente agora está com a Jack Laser Franchise. Franquias da Jack Laser, tá? Quem tiver interesse, é só procurar. Nós temos os nossos consultores. E a Jack Laser agora está espalhando pelo Brasil.